Um dia aqui para todos primeiro. Eu gosto muito do Flávio Dino, é meu amigo. Ele tem reconhecimento de todos nós pelo trabalho que ele fez pelo Maranhão, só que eu quero ser candidato de baixo para cima. Eu quero o apoio dele, mas de verdade quem vai me apoiar e de verdade quem vai me eleger é o povo do Maranhão. Então é a eles que eu vou rodar o Estado para ouvi-los e, claro, para construir junto essa vitória. E, claro, quero o apoio do Silvio Gomes, quero o apoio do presidente Lula. E por que eu quero? Porque eu tenho legitimidade para pedir. Quem foi amigo dele de verdade nos momentos difíceis, que inclusive muitos o abandonaram, fui eu. Eu desafio qualquer pré-candidato a mostrar uma mensagem na rede social, uma mensagem que tenha feito em público para denunciar, por exemplo, a prisão que, no meu ponto de vista, e foi confirmado da justiça, foi uma prisão injusta do Lula. Eu quero que um pré-candidato mostre alguma defesa pública que tenha feito dessa agenda. Agora, que ele saiu, e como a gente fala aqui na região, por cima da carne seca, está liderando as pesquisas, está bem. Aí tem gente até que virou esquerdista, lulista. Mas o povo sabe de verdade quem é que ele, então nós vamos construir essa relação. E por fim, se eu vou recuar, eu pergunto a vocês, vocês já viram o foguete dando ré? Então vamos para frente, que o Maranhão tem preço, o Maranhão vai ser feliz.